Contraband got that dope Meu pai eu junto na vida sempre que estou Tô sempre uma mancha pra ter Cante ideias de porto Depende do mundo pra ver Sinto que a vida tem novo É de que eu somente soube a viver Eu estou a ver se o mundo Talvez amanhã seja como eu quiser Segue o teu caminho no olho Sou vizinho, tu sozinho, nasci sozinho Vais, eu sei que é boa a vida que sigo Mas faco o conforto, o seu sinto consigo Mais e vivo mais Eu vi sinais, cresci no meio de santos e criminais E quem é quem, o que vai, o que vem E vejo além sem plantas medicinais O que me ensinaste valor E juro, o meio da dor Mas eu já sou homem, tu cuida da mana Que um dia eu volto melhor O que me ensinaste valor E juro, o meio da dor Mas eu já sou homem, tu cuida da mana Contigo, eu volto melhor Cuida da mana Foi com o sistema que engana Já vi um zinho de cana Tentar vencer o drama Cuida da mana Foi com o sistema que engana Já vi com o zinho de cana Tentar vencer o drama Na vida sempre que estou Tentar vencer o drama Cuida da mana Foi com o sistema que engana Já vi um zinho de cana Tentar vencer o drama Tentar vencer o drama Já vi um zinho de cana Já vi um zinho de cana Já vi um zinho de cana Talvez o amanhã seja como eu quiser Na vida sempre que estou Eu sempre me deixo bater Creditei desde o ponto Que é dependido do bater Eu percebi que a vida tem Desde o que somente soube Eu estou a descender Talvez o amanhã seja como eu quiser Eu estou a descender Eu estou a descender Jantar vencer o drama Malgré a barriela Eu sou de Rosso Dego Certa neve de François Maniel Eu estou a descender Eu estou a descender Eu estou a descender Já vi um zinho de cana Já vi um zinho de cana Eu estou a descender Marco! 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 Marco!